Mas faz mais um ano bate bola, tá sacanagem Falava mal da tropa e hoje é de homenagem Tambo de pé sempre botando pra fuder Só trabalho lindo, nós dá aula de recorte Siga em mim, vi que tu como tu pode ver E tua inveja só aumenta o nosso ibope Tá de maldade com nós, tu vai se fuder Aqui é um pelo outro e os que aqui tão forte Nós tá na pista e a 2X é o QG Submandado sabe que toma sacode Tropa marola do jeito que tem que ser Tênis de mil deixou o conjunto ainda mais forte Mas um ano bate bola, tá sacanagem Falava mal da tropa e hoje é de homenagem E a tropa da tensão em Beto City é o poder Se tu pensa que pode, então vem tentar a sorte Bater de frente vai ver o trem descontrolado A tropa da tacada, bexigada e ninguém corre Mas faz mais um ano bate bola, tá sacanagem Falava mal da tropa e hoje é de homenagem Tamo de pé sempre botando pra fuder Só trabalho lindo, nós dá aula de recorte Siga em mim, vi que tu como tu pode ver E tua inveja só aumenta o nosso ibope Tá de maldade com nós, tu vai se fuder Aqui é um pelo outro e os que aqui tão forte Nós tá na pista e a 2X é o QG Submandado sabe que toma sacode Tropa marola do jeito que tem que ser Tênis de mil deixou o conjunto ainda mais forte Mas um ano bate bola, tá sacanagem Falava mal da tropa e hoje é de homenagem E a tropa da tensão em Beto City é o poder Se tu pensa que pode, então vem tentar a sorte Bater de frente vai ver o trem descontrolado A tropa da tacada, bexigada e ninguém corre É o trem caralho